Sobre a proposta de redução de deputados, o vice-presidente da bancada socialista disse que esta ideia já fazia parte da moção do líder do PS aprovada em Congresso e que o objetivo não é criar divisões na maioria PSD-CDS. O PS avança com essa proposta porque ela está na moção que o secretário-geral, António José Seguro, fez aprovar no Congresso em Guimarães e em que foi eleito secretário-geral do Partido Socialista. Não é para criar qualquer mal-estar na coligação, porque aliás, repara, os dois partidos da coligação disseram em tempos que queriam reduzir o número de deputados, desde logo o doutor Paulo Portas, e portanto também tem sido sempre essa posição, a do PSD.